Estamos de volta com o programa República pra você aí de casa, hoje o tema novembro azul e olha que eu gosto dessa cor hein, azul é demais, mas também a prevenção é muito importante, você que tá acompanhando aí tá vendo como é importante você se preocupar com a sua saúde, deixar correr frouxo, não se preocupar, não fazer os exames, pode ser tarde demais, então procure aí ajuda médica, faça todos os exames e siga uma vida feliz, nós vamos falar com os nossos convidados daqui a pouquinho, mas agora eu preciso repercutir com ela que está abrilhantando o programa de hoje, que é a Ana Beatriz, com a sua bela voz, primeiro te agradecer muito pela presença Ana, apresenta aí quem tá tocando violão com você, quem é? Olá André, então esse aqui é o Luiz, ele estuda engenharia lá nas FIP também Ah, que bacana, e você é aluna das FIP, qual curso você faz lá? Eu tô cursando direito atualmente, quem sabe outros cursos aí futuramente também Com certeza, e você tava me falando que não canta profissionalmente, é mais um hobby, mas como começou isso na sua vida, você canta desde quando, como é que foi essa história aí da música na sua vida? Então, desde novinha eu canto, mas em igreja, em coroações, tudo mais, com minha mãe que sempre incentivou, mas profissionalmente ainda não Até hoje né gente, daqui a pouco começa a carreira Quem sabe, mas eu acho que não, só com os amigos mesmo E o que você gosta de cantar mais, o que te motiva mais assim na música, quais são seus ídolos na música? Normalmente eu canto mais MPB, atualmente eu tenho cantado muito Melim, Zimbra, mas a minha família gosta muito de Beatles também, então E muitos da minha família cantam, tocam, você não tem muito incentivo Você só falou coisa bacana aí, verdade, por isso que você tá, né, temos essa grande qualidade aí na música Queria muito te agradecer pela presença, você falou que não tem nenhum show marcado, né, pra frente, que eu ia pedir pra você falar sua agenda aí de shows Mas acho que depois dessa participação no República, vai começar a chover aí propostas pra show A galera consegue te achar nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, você tem alguma rede social que alguém poderia estar entrando em contato? Eu tenho um Instagram aqui, eu tenho o costume de mexer, que é Ana Beatriz Lucas, com dois L's Isso, bacana, quem quiser então contratar o show da Ana Beatriz, diz ela que não é profissional, mas dependendo do cachê, né Ana? Quem sabe? Não Bom demais, você vai cantar no finalzinho do nosso bloco e agradecendo vocês aí pela presença, muito bacana, valeu? Obrigada E agora vamos voltar com os nossos convidados, já no terceiro bloco, repercutindo aí, né, o arremate de tudo Então, sua palavra final, doutor Antônio Pratos, e já te agradecendo aí pela presença aqui no programa República E quero ver você mais vezes aqui com a gente Bom, com certeza, André, é um prazer estar aqui com vocês, né E a mensagem final minha aí é de agradecimento pela oportunidade de estar aqui, divulgando essa questão do Novembro Azul Divulgando a questão da promoção e da prevenção de doenças, né, isso é muito importante Deixar mensagem para todos os homens que estão nos assistindo para se prevenirem, para buscarem sempre oportunamente cuidar da sua saúde, né A gente costuma dizer que se você não tem tempo para cuidar da sua saúde, vai ter que arranjar tempo para cuidar da sua doença Então, essa é uma verdade que a gente tem que estar se lembrando aí sempre, né E lembrando que nós vamos ter agora na Faculdade de Guanambi, que foi aprovada esse ano O segundo vestibular de Guanambi, né, que é uma grande vitória para a gente da Suipimog, né, doutor? Exatamente, nós já estamos com o vestibular no próximo dia 15 de dezembro lá Marcado para a segunda turma, né, a primeira turma já está lá a todo vapor, André Bacana demais, muito obrigado, doutor Antônio Passa a palavra para o doutor Farley Doutor, muito obrigado por sua presença, por seus esclarecimentos Eu tenho certeza que a galera de casa ficou de antena ligada aí, vai mudar esse hábito E seu recado final aí no programa República Eu quero agradecer o convite de estar aqui Acho que é uma ação muito positiva em conscientizar a população masculina de se cuidar Porque a vida é muito frágil E a gente se encontra à disposição para qualquer outra atividade Com esse objetivo de informar a população Bacana, galera Vamos realmente fazer essa prevenção aí, que é muito importante Geraldo Edson Jr., muito obrigado por sua presença O NASP cada vez mais aí atendendo com primazia a toda a sociedade aí A toda a comunidade, né, de Montes Claros E vocês fazendo um brilhante trabalho lá no NASP O seu recado final André, também queria agradecer o convite, né E parabenizar o programa também Por esta grandiosa intenção que é Estar falando do Novembro Azul Estar trazendo para as pessoas Que o mais importante é prevenir do que tratar Quanto mais a gente puder prevenir, é melhor do que o tratamento E o NASP está de portas abertas para receber todo mundo lá Que tiver a intenção de fazer a prevenção Bacana demais E você aí que quer fazer o curso das FIPMOC Fique ligado, nós estamos aí com o vestibular agendado Você procura as FIPMOC Entra no site, marca o seu vestibular agendado E venha fazer parte da melhor faculdade do Norte de Minas FIPMOC Para fechar então esse programa Que eu tenho certeza que você aí de casa gostou demais Nós vamos com ela Ana Beatriz E vamos ficando por aqui Até a próxima semana Um super beijo e até lá Coração Coração não é tão simples quanto pensa Nele cabe o que não cabe na dispensa Cabe o meu amor Cabe três vidas inteiras Cabe uma penteadeira Cabe nós dois Cabe até o meu amor Essa é a última oração Pra salvar seu coração Coração não é tão simples quanto pensa Nele cabe o que não cabe na dispensa Cabe o meu amor Cabe três vidas inteiras Cabe uma penteadeira Cabe uma penteadeira Cabe uma penteadeira Cabe uma penteadeira Cabe uma penteadeira